Não ouvi direito Ah não Não ouvi direito Gilberto Barro Brasil É o dia não Brasil Vai ser porque eu não falo com você meu amor Eu sempre não consigo desfaçar minha dor O sorro da saudade volte na força O caudinho da minha graça Gilberto Barros Tudo bem Giba? Tudo Tudo tranquilo? Tudo O que está acontecendo? Você está em que hora que você ligou? Ah, 4 e 12 Sim, estava fazendo um lanchinho das 4 Ah, esse leão é maluco Ai leão E está bem abastecida a sua geladeira? Eu comi um pouco só hoje É só um pouquinho? É, o outro lanchinho que eu fiz aí Comi uns cheese bacon Ah, uns cheese bacon Que delícia hein Gilberto Agora eu ia comer uns wafer Wafer? É Bom, é bom também É FEM-SA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA